Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês o cantor de Hussinho Nóbrega Ele que é do estado do Pará E vem despontando bastante suas regiões nesses últimos meses Porém, por do lado do Nordeste poucas pessoas conhecem suas músicas E por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês conhecerem mais um pouco de sua trajetória Já que o Pará é um estado lá do Norte E os cantores do Norte, cara, por incrível que pareça É difícil aparecer um aí pra se destacar nacionalmente Um dos últimos que eu vi aparecer foi o cantor Romeu Também temos o Manu Batidão aí que também é bastante conhecida Porém, pro lado do Nordeste quase ninguém conhece a cantora Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês um pouco da trajetória de Hussinho Nóbrega Para depois nós falarmos mais um pouco aí sobre o cantor Rapaziada, hoje vocês vão conhecer um pouco da trajetória do cantor de Hussinho Nóbrega Ele que tem tudo para se tornar uma das grandes revelações do Piseiro neste ano de 2022 Hussinho, que é do estado do Pará, já é bastante conhecido em sua região Porém, pelo fato dele ser do Norte, suas músicas ainda não chegaram com tanta força no Nordeste Mas uma coisa é fato, ele é dono de um talento impar e de uma voz inconfundível Mas afinal, qual a história dele? Dilson Nóbrega da Silva, popularmente conhecido como Dilcinho Nóbrega Nasceu no ano de 1986 em Belém do Pará Embora cantar super bem, ele também é compositor Suas músicas começaram a despontar em alguns lugares no ano de 2020 Após o lançamento do seu primeiro álbum intitulado Como Chama o Vá Porém, ele começou a se envolver nesse meio artístico desde muito novo Com apenas 7 anos de idade cantando na igreja Lugar onde ele adquireu muita experiência artisticamente falando Durante um bom período de sua vida, ele cantou músicas gospel E só entre os anos de 2014 para 2015, ele começou a cantar no mundo secular E de lá pra cá, ele vem colhendo bons frutos de sua carreira E ao longo de sua trajetória, ele já coleciona música ao lado de grandes nomes da música paraense Como Heraldo Ramos, Edras de Souza, Edson Moreno, entre outros Inclusive, o mesmo mandou um vídeo exclusivo sobre sua trajetória Aqui para o nosso canal que eu vou mostrar aqui para vocês Salve meu amigo Emerson Weasley Primeiramente, queria deixar um forte abraço para todos vocês que são inscritos nesse canal E dizer que é uma honra estar aqui com vocês Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Emerson Eu sou Dilcinho Nóbrega Sou cantor, compositor Sou de Belém do Pará E possivelmente você já ouviu alguma música minha por aí Nossas músicas tocam em algumas rádios do Nordeste Na Paraíba, na Bahia, no Maranhão Possivelmente em outros lugares também Para você que não me conhece, venha conhecer agora Vai no meu Instagram, Dilcinho Nóbrega Segue lá, te inscreve no meu canal do Youtube Que também é Dilcinho Nóbrega Ouve nossas músicas, depois você volta aqui nesse vídeo Faz seu feedback, diz o que você achou A minha relação com a música, ela vem de berço Porém, eu comecei a seguir um rumo profissional mesmo Somente em 2015 E apenas em 2021 eu gravei o primeiro EP E em 2022 gravei o segundo EP As músicas são muito boas De ambos os EPs, vale a pena tu ir lá ouvir É para tocar no paredão mesmo É para levantar poeira E a gente chegou para fazer barulho mesmo É muito difícil para um cantor aqui do Norte Que canta a um ritmo nordestino Competir com o pessoal raiz Mas a gente está na batalha A gente tem a esperança de um dia A gente chegar nos grandes palcos do Nordeste Que vai ser uma honra imensa Cujos têm grandes referências Eu curto o forró desde criança Tempo do Tropicália Aviões do Forró, Limão com Mel Enfim, essas bandas de sucesso Que deixaram um grande legado para a música Legado este que eu faço questão de abraçar E tentar levar adiante Quando eu comecei eu cantava em bandas bailes Todos os tipos de ritmo Até que um dia eu cantei Piseiro E mudou minha vida Porque todo mundo veio me parabenizar Cara, tu arrasou Tu nasceu para cantar isso E eu levei muito a sério Porque eu comecei a compor músicas nesse estilo E foi o estilo que eu escolhi para a minha vida E apesar de ser do Norte Eu tenho tudo a ver com o Nordeste Eu tenho uma música em parceria Que a gente compôs juntos O Naldo da Rocha Lá de Pé de Serra, na Bahia Tenho outra música que eu compus Junto com meu amigo Gustavo Melo De Acaraú, no Ceará O qual eu mando um forte abraço para os dois Muito obrigado, meu amigo Emerson Weasley Valeu Pois é, rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco do vídeo Falando da trajetória De o Dilcinho Nóbrega Ele que canta pra caramba Tem um timbre de voz muito top, velho E assim, na minha concepção Ele é uma das grandes promessas aí Para se destacar da música nordestina Já que agora ele está trabalhando bastante E cá divulgando suas músicas Para o lado do Nordeste Inclusive participando de alguns programas De rádios e tudo mais Mas enfim, deixe aqui embaixo Comentário o que vocês acharam do cantor Pois seu comentário é super importante Vale a pena ressaltar Que eu vou deixar aqui na descrição O link do canal dele Para vocês irem lá acompanhar Também vou deixar o Instagram dele E tudo mais, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto